Eu não quero nunca mais Te procuro há tanto tempo, mas você nem acredita Sou eu, sou eu Por mais que você me evite, por mais que não acredite Quem não pode ficar longe de você, nem um minuto Sou eu Não procure andar sozinha, não fuja do meu caminho Ele é feito de tristeza, mas só quem anda por ele sou eu Já fazia muito tempo que eu te amava em segredo Preferi sentir saudade, hoje eu digo que te amo Você diz, não é verdade Mas se existe alguém que chora, que te chama toda hora Pode crer, não é mentira o que eu vou dizer agora Sou eu Gosto muito do seu canto, mas é tão lindo o seu pranto Só não gosto de saber que o motivo disso tudo Sou eu Sou eu Sou eu Não procure andar sozinha, não fuja do meu caminho Ele é feito de tristeza, mas só quem anda por ele sou eu Já fazia muito tempo Que eu te amava em segredo Preferi sentir saudade, hoje eu digo que te amo Você diz, não é verdade Mas se existe alguém que chora, que te chama toda hora Pode crer, não é mentira o que eu vou dizer agora Sou eu Eu gosto muito do seu canto, mas é tão lindo o seu pranto Só não gosto de saber que o motivo disso tudo Sou eu 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 Amém.